Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou aluna de mestrado aqui no programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Então vamos lá. Primeiro, existem alguns vídeos aqui no canal que explicam que para você poder ingressar e concluir uma pós-graduação estrito senso, no caso mestrado, doutorado ou pós-doutorado, você precisa ter um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele se baseia em uma pergunta. E para você poder elaborar essa pergunta, você precisa ter um conhecimento teórico, onde deve ser feita uma revisão bibliográfica em cima de um tema específico, pertinente àquilo que você estuda. No meu caso, eu sou formada em Educação Física e o meu projeto, ele estuda as adaptações do tecido muscular esquelético, que está envolvido diretamente com a produção de força e no aumento da área de secção transversa, que é conhecido também como hipertrofia. Esses são fenômenos que acontecem no tecido muscular esquelético através de alguns eventos, como por exemplo, o treinamento resistido, também conhecido como musculação, e o uso de esteroides androgênicos anabolizantes. Diante disso, então eu vou falar um pouco sobre esse tecido. O tecido muscular esquelético, ele tem algumas características específicas, como por exemplo, ele é um tecido pós-mitótico. O que isso quer dizer? Ele é um tecido que não sofre mitose, lembra da divisão das células, células mães, células filhas? Ele só acontece mitose no tecido muscular na fase embrionária, diferente, por exemplo, de outros tecidos, como o tecido epitelial, que sofre mitose constantemente. O tecido muscular esquelético, ele tem uma capacidade de se contrair e relaxar. Suas células, que são chamadas fibras musculares, elas são multinucleadas, e isso tem uma explicação. Então, as adaptações do tecido muscular se dão através de diferentes estímulos. No meu projeto, o estímulo usado vai ser a administração do propionato de testosterona. Quando foi feita a revisão bibliográfica, eu percebi que vários estudos já mostraram que as células aumentam de tamanho simplesmente pela administração desse hormônio. Além do aumento de força e incorporação de novos núcleos. Essa incorporação de novos núcleos levam a uma teoria de que cada núcleo de uma célula muscular, de uma fibra muscular, é responsável por uma área. Esse conceito, ele é conhecido como domínio mionuclear. Então, em outras palavras, é quando uma célula aumenta de tamanho, existe uma necessidade fisiológica de um novo mionúcleo para poder gerir uma determinada área. E é aí que entra o papel das famosas células satélites. Só que ainda existem lacunas na literatura sobre o que pode acontecer com essas células, as fibras, frente a diferentes tempos de exposição desse fármaco, o propionato de testosterona. Então, meu estudo tem por objetivo analisar esses efeitos do propionato de testosterona sobre a estrutura e a função do músculo gastrocnêmio de ratos Wister. Para isso, eu utilizarei 42 ratos com aproximadamente 120 dias de vida. Eles serão divididos em 8 grupos. Grupos controle, que não passam por nenhum tipo de tratamento. Grupos sem testosterona, que serão submetidos a uma substância placebo. E grupos com testosterona, em tempos diferentes, 4 e 12 semanas de exposição. Será avaliada a força dos animais através de um teste, que se chama teste de cária carregada máxima, que é feito em escada. Análise de imunofluorescência, para avaliar a área de secção transversa, tipo de fibra, quantidade de núcleos e o domínio imunuclear. Além de coletas de sangue, para poder verificar os níveis de testosterona nesses animais. Bom, eu ainda não tenho os resultados parciais do meu estudo, mas eu espero que com a administração de propionato de testosterona, esse fármaco iria promover o aumento na área de secção transversa, tanto nas fibras do tipo 1 como fibras do tipo 2. Vai promover um aumento no conteúdo mionuclear, que são os núcleos das células musculares. Vai promover também a capacidade de força, a capacidade de carregar carga maior nos animais expostos à testosterona. E quanto ao tempo, espera-se que a administração de propionato de testosterona por 12 semanas resulte em adaptações morfofuncionais mais evidentes do que os ratos que serão submetidos a 4 semanas. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para ver mais vídeos relacionados à ciência. Tchau, tchau!